De volta no seu programa da comunidade ao vivo aqui pela telinha da TV em Tempo SBT Amazonas na capital e mais 33 municípios do interior agora são 11 horas e 37 minutos a gente começa esse bloco com um recadinho do Valdir do Super Hipermeno. Olá Márcia que bom é estar de volta para falar do hipermeno sabe quem mandou um WhatsApp para mim foi a Dona Celina Dona Celina é cliente do hipermeno ela fez questão de mandar um WhatsApp um áudio para falar do hipermeno Dona Celina diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou hipermeno o que a senhora tem a dizer sobre o hipermeno Dona Celina Olha eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro estou fornecendo para fora porque algo está sendo é um milagre de Deus esse remédio é um milagre de Deus estou comprando dois agora para ir para Minas Gerais porque eu nem saía da cama nem me abaixava e estou dançando até e bato quadradinho. Hipermeno não é remédio não está vendo em farmácias é um complemento alimentar compre ele agora pelo telefone é só ligar 9 9 4 30 4 6 4 6 9 9 4 30 4 6 4 6 peça ele agora e receba em sua casa ou corra para a nossa loja loja hipermeno Manaus Floriano Peixoto 215 Obrigada Valdir agora a gente tem uma super entrevista sabe para quem para quem como eu como Bruno ama jornalismo não só para estudantes de jornalismo mas para todo mundo que ama essa profissão que é belíssima né gente amanhã tem um super aulão oficina lá na Fã Metro sabe com quem a nossa chefinha Marcela Rosa Bruno Fonseca já tá com ela né Bruno eu tô aqui na nossa sala recebendo a nossa Marcela Rosa tudo bem Marcela bem vindo ao programa agora tudo maravilhoso o programa tá redondinho tá todo mundo bem olha aí ó estamos sendo bem avaliados aqui pela chefe Mariana tá lá em cima o Emerson tá no vivo tá tudo lindo tá redondo tá redondo né amanhã dia 18 um aula uma oficina para alunos de jornalismo para as pessoas que realmente aí gostam dessa dessa área de comunicação amanhã né você que quer acompanhar aí quer saber um pouco mais da vida dessa grande jornalista que tá aqui com a gente hoje que é a Marcela Rosa você vai ficar por dentro de técnicas de reportagem muitas dicas macetes para quem quer encarar essa profissão maravilhosa amanhã então tá tudo pronto tudo pronto a partir das oito da manhã até o meio dia eu vou tá lá no minha auditório da Fã Metro entrada pode ser pela Djalma Batista naquela ruazinha em frente ali ao shopping plaza e você vai para o minha auditório e a gente vai ter uma manhã assim uma imersão nesse mundo da reportagem né e eu costumo dizer que essa esse aulão a gente preparou para o audiovisual não só para quem quer ser repórter de TV mas para quem visa também esse mundo da internet YouTube fazer lives no Face transmissões então é super importante é pegar algumas dicas né né Bruno todo mundo hoje é comunicador e é influenciador mas é bom ter algumas técnicas saber olhar no olho da câmera saber como se relacionar com o seu entrevistado como chamá-lo algum alguns detalhezinhos que são importantes que fazem toda a diferença e a linguagem também né tem a nossa linguagem de jornalismo tem a linguagem que é um pouquinho diferente para a internet que é um pouco mais descontraída enfim a gente vai conversar bastante fazer exercícios práticos que é importante legal né com câmera e microfone então espero vocês inscrições na coordenação de extensão lá na FAMETRO pode entrar como eu falei pela Djalma ou pela Constantino Nery a unidade 1 procura lá o GSE tá bom e telefone é o 21 21 01 1064 né da coordenação de extensão para quem quer mais informações só quantos anos já de carreira eu olha agora em dezembro eu tô fazendo por favor não façam contos que eu comecei muito jovem mas são 25 anos 25 anos de televisão sempre trabalhei em televisão né eu comecei na rbm na época ainda era transmitir a tv manchete aí logo em seguida foi vendida para o grupo rbm que até hoje depois teve amazonas muitos e muitos anos depois teve cultura tv a crítica e a vou fazer 10 anos na tv em tempo e janeiro agora é uma grande história que não tem problema de falar de concorrência não tem problema de falar de nós somos co-irmãs e a gente é a gente passou por essas escolas todas né com todos eles eu aprendi eu tenho certeza que amanhã no aulão eu vou aprender muito com o pessoal que vai pra lá também olha nesses 25 anos eu sei que são muitas experiências né são muitas vivências eu queria que você só três minutos olha aí já tá me brilhando rapidinho é porque ela 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 são muitas coisas que a gente conversa eu queria que você compartilhasse com quem está em casa com quem tem essa essa curiosidade pelo menos uma uma coisinha forte que você já passou e que até hoje você pensa caramba olha é apesar de eu ser da amazônia sempre fiz matéria de meio ambiente né é acho que até os meus vinte e poucos anos eu nunca tinha visto índio índio mesmo que as pessoas acham que tem índio aqui em Manaus andando pela rua e não tem é mais fácil bem de brasília no congresso que aqui né e eu fiz uma viagem para uma aldeia na época fazer uma matéria para o criança esperança que é um projeto da tv globo e eu a gente levou três dias para conseguir pousar numa aldeia Yanomami né chegava perto dos picos assim não conseguia muito nublado no terceiro dia a gente foi e assim a gente levou lanche levou algumas coisas e foi impressionante é a profissão de repórter me deu essa oportunidade verdade mesmo sendo da Amazônia eu nunca tinha tido contato com o índio que não fala português com o índio que realmente anda está pelado né e assim é uma experiência incrível e entre muitas e muitas outras eu acho que o jornalismo ele não só abre portas ele abre a cabeça da gente é o mundo diferente que é como um vírus a gente pega e não se cura nunca mais a prova sou eu 25 anos aí no lago Marcela vamos reforçar o convite convite para amanhã aulão oficina na fametro a partir das 8 horas da manhã até o meio dia tá bom espero vocês 21 01 1064 inscrições lá na coordenação a gente se vê nesse sabadão então tá bom olha nós somos honrados em ser aí nossa eu que adoro ser por trás da gente não tema olha só minha gente a gente muito obrigado a notícia aqui não para viu você que tá em casa ligado na programação aqui da tv em tempo nós continuamos falando de destaque de polícia agora direto de parentins olha só minha gente mulher queimada pelo marido em outubro deste ano lá no município de parentins morreu aqui em Manaus na noite de ontem a mulher estava internada no hospital 28 de agosto e a polícia prende o maior estrelionatário também destaque de parentins da região direto da ilha tadeu de souza vamos lá mariana vamos até parentins para você que está em casa aí ligadinho na programação da tv em tempo alô tadeu alô mariana alô bruno alô amigos do programa da comunidade a cidade está chocada com a morte da senhora dalva célia silva da silva que teve 90% do corpo queimado durante uma discussão com o companheiro claudenor silva de souza 33 anos na residência do casal no loteamento torzinho sunier zona sul da cidade de parentins morreu na noite de ontem em Manaus da dalva célia estava internada na unidade de tratamento intensivo do centro de tratamento de queimado do hospital 28 de agosto uma semana antes de jogar gasolina e toca fogo no corpo da companheira claudenor ameaçou dalva célia de morte ela chegou a registrar um boletim de ocorrência na delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos assim que for liberado o corpo da parentinense será transladado para parentins bruno e mariana a polícia militar prendeu na noite de ontem aqui parentins um jovem que está sendo considerado pela própria polícia um dos maiores estelionatários aqui da nossa região é josé enio espanholati de sobrinho ele tem 20 anos e já aplicou golpes que chegam a mais de 300 mil reais aqui no município de parentins na tela do agora está preso na delegacia de parentins o jovem josé enio espanholati sobrinho 20 anos acusado do crime de estelionato segundo investigadores da polícia civil josé enio tentou aplicar um golpe num posto de gasolina na noite de ontem depois de abastecer o seu carro ele quis pagar com o cartão de crédito de uma mulher como o cartão não passou tentou efetuar o pagamento do combustível com o cheque de um senhor chamado rodolfo walter garcia lismente no valor de 10 mil reais o frentista não aceitou e chamou uma guarnição da polícia militar que prendeu josé enio e apresentou na terceira delegacia interativa de parentins agora pela manhã mais de 20 pessoas estiveram na delegacia e se disseram vítima dos golpes do jovem quando era menor de idade josé enio foi apreendido pela polícia militar por assalto à mão armada e por determinação da justiça cumpriu um período de internação na própria delegacia de polícia olha mariana esse rapaz aos 20 anos já aplicou uma enorme quantidade de golpes imagina se ele chegar aos 50 né aplicando golpes aqui na região aplicou golpes inclusive aí em manaus eram esses os destaques aqui da ilha tupi da marana um bom fim de semana a todos segunda-feira a gente volta com o giro policial do fim de semana do estúdio da tv em tempo em parintins tadeu de souza para o programa agora obrigado tadeu de souza eu fiz assim ó porque o rapaz aí né foi preso confessou disse que só por causa de uma espingarda que tinha assumido tinha assumido aí ficou ameaçou da mulher mulher fez o b.o. denunciou e ele fez essa covardia foi preso vai pagar pelo que ele fez por mim se existisse prisão perpétua no brasil esse cara apodreceria dentro da cadeia a mulher morreu a mulher foi embora a família deve estar totalmente entristecida acabou pra ti meu amigo tu vai morrer dentro da prisão porque é isso que tu merece vamos mudar de assunto agora vamos mudar de assunto porque agora quem traz recado pra gente é ela mas sim elas mas bruninho deixa comigo que meu papo agora é reto com a mulherada gente a gente que a mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose saber que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos provocadores deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas por isso você não pode tomar qualquer cálcio não para prevenir a osteoporose você tem que tomar calcitrã olha aí esse depoimento eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos e ele me disse que eu estava com osteoporose foi aí que eu comecei a tomar calcitrã hoje dois anos depois eu estou me sentindo ótima pois eu faço academia faço caminhadas danço calcitrã resolveu o meu problema viu com apenas um comprimido ao dia de calcitrã você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina d e se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz come esse aqui olha calcitrã mdk milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã tome calcitrã o cálcio certo para você não se arrepender depois calcitrã está a venda em todas as farmácias do brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias farmabem agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troque calcitrã por outro cálcio muito obrigada marcinha lasmar hoje é sexta-feira e dia de sexta-feira eu gosto é de música é atração musical bate palmas ricardinho que hoje tem coisa boa aqui no programa tiago dias e andrei san silva já aqui comigo olha a gente hoje é uma mistura de ritmos né meninos que que a gente vai ter aqui hoje morada uma palinha uma prévia aqui a gente vai fazer um pouco de rock a gente vai fazer a gente vai fazer um pouco de rock groove samba rap aquela coisa mais brasileira mais possível né os americanos começaram esse projeto começaram esse trabalho e que ele houve uma expansão no mundo todo um espaço grunge essas coisas mais nós que brasileiros uma mistura de ritmo que existe a mistura a diversidade cultural que tem a gente só fez essa adaptação pra nós nosso ritmo que não é tão conhecido no amazonas mas aceitação de manau está sendo muito boa muito grande ea gente fica muito feliz com isso não tem como não ter aceitação gente olha ali nos bastidores dos meninos estavam passando o som e eu fiquei enlouquecido a gente já estava dançando ali eu e o bruninho e olha já tem agenda já tem show marcado bora falar dessa agenda meu povo exatamente exatamente eu quero convidar Manaus os interiores municípios que estão online aí né tão ao vivo na tv no facebook por favor gente amanhã nós temos a gravação do nosso cd de divulgação ainda não é o cd autoral nós estamos trabalhando para esse cd a fábrica de chope da cervejaria rio negro ela vai estar fazendo essa gravação ao vivo e a gente está convidando a todos toda Manaus né para prestigiar não somente os amigos não somente os familiares mas aquelas pessoas que viram nosso trabalho já estão vendo nosso trabalho em Manaus e nos outros outros cidades também a pessoa de são paulo também gostou do que viu os vídeos no facebook vídeo no youtube também tem tido uma aceitação muito grande e a gente só agradece mesmo essa aceitação de todo mundo aí telefone está na tela para quem quiser contratar o tiago e o andrei mas eu quero ver música agora meu povo bora ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca cair nas suas armadilhas de amor naquele amor na sua maneira perdendo o meu tempo a noite inteira eu não mandarei eu não mandarei cinzas e rosas nem penso em contar nem penso em contar os os nossos segredos naquele amor tô ela